Nesse episódio, o youtuber Cauê Moura, no quadro Lapada, joga jenga com o Cid. Cauê é branco, tem cabelos pretos e lisos, raspados nas laterais, bigode e barba volumosa. Os braços e as mãos são tatuados. Ele usa uma camisa regata com a estampa de uma caveira e bermuda. Cid tem pele branca, bigode e barba curta. Usa um boné estampado, camiseta marrom estampada e bermuda. Noja.desceletra.com.br Está no ar o segundo episódio do Nalata. Mentira! Este novo quadro Lapada que... Cauê está vendado. O meu primeiro episódio, não é que você entende, sou idiota. Sobre um fim de fichol rústicos, em letras brancas, em grande celular. Um chinelo cai sobre a palma. Hoje nós temos aqui uma verdadeira lenda da internet brasileira, Cid do Nalçalvo. Cauê e Cid estão sentados a uma pequena mesa frente a frente. Perto de cada um deles há um chinelo e no centro da mesa há uma torre de pequenos blocos de madeira. Você parece que está mais pronta do que ela, né? Você está vendado ainda ou não? Estou. Cid não está vendado. Eu vou ser totalmente a cegas. Aqui na nossa frente... Cauê estica o braço e passa a mão ao lado da torre. Cid aponta para ele e rir. Aqui na nossa frente tem a famosa jenga. Nós vamos jogar a jenga vendado e o castigo vai ser o mesmo da semana passada porque faltou criatividade. Nesse meio tempo você responderá algumas perguntas que podem ser capuzadas. Vão ser quatro perguntas. Você pode não responder uma delas se ela for muito desconfortável, mas você tem que responder três. Um chinelo cai sobre a palavra lá. Cid usa uma beluda na cabeça que cai sobre o seu rosto. Não. Não mexe lá. Esquerda. Cauê aproxima a mão da torre. Com o indicador e o polegar ele segura um dos blocos e o puxa. Cid puxa um bloco do topo da torre. Vai, 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 vai. Vai, puxa, 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 puxa. Cauê balança a cabeça negativamente. Não posso segurar com as duas mãos não. Tira outra mão. Cauê puxa um bloco da base da torre e o retira. Cid aproxima a mão do topo da torre e ela balança. Ele puxa um bloco mais abaixo e o retira. Lentamente Cauê puxa um bloco perto da base. Isso. Não, Cauê. Os caras estão zoando, Cauê. E o retira. Cid aproxima a mão da torre, fazendo-a deslocar para o lado. A mesa é balançada. Cauê a balança e a torre despenta. Cauê agita os braços no ar. Cid faz sinal negativo com o dedo e Cauê retira a venda. Cid retira a bermuda da cabeça. Cauê ri e esfrega os olhos com os dedos. Cauê vira um copinho de bebida na boca e Cid bate na mão dele com o chinelo. Você já tinha engolido o caralho. O chinelo cai sobre a palavra lá paga. Você coleciona processos. Você tem... Cid empilha os blocos. Dezoito. Dezoito processos. Não é possível que pelo menos um ou outro deles você não saiba que você está errado. Eu quero saber. Eu quero que você cite aqui. Onde sua consciência pesa? O que você fez? De que você fala? Não, aqui eu mandei mal mesmo. Como diria o professor Girafales, no episódio clássico do Chaves, a única vez que eu estive errado é quando eu achei que estava errado. Dezoito vezes inocente perante a justiça. Com certeza absoluta. Teu cu roxo. Com certeza absoluta. Você está mentindo. Eu acho que está claro para o dia isso que ele está mentindo. Você quer saber se tem alguma vez que o ar talvez eu tenha achado que eu peguei de ótimo. Você falou agora no Imba que não foi... O Sr. Fale. Não, o Sr. Fale não. O Sr. Fale. Ele deve ter pego um monte de mina por causa disso. O Sr. Fale processou duas pessoas. O Google e o Nonsalvo. Olha lá. E ele ganhou do Google e perdeu para o Nonsalvo. O louco, cusão! É o salvo! É o salvo! É o salvo! É o salvo! O único que eu me arrependo um pouquinho, assim, não do processo em si, mas teve um cara que a gente publicou umas fotos dele no blog e tal. É aquele que a mãe dele morreu por causa do seu curso? Isso. Nossa, cuzão! Assacinho! Segundo o cara, a mãe dele acessava o Nonsalvo. Não sei porquê. E aí ela teve um ataque do coração quando viu ele no Nonsalvo e morreu. Cauê enfia os pontos. Ou ela morreu na mesma época mesmo. Vai, Valcarazza! Obviamente, não é o que diz isso. Tenho certeza que você não matou a mãe do cara. Seu filha da puta! Eu não posso ter. Mas se eu peguei pesado alguma vez, isso é por ter matado uma pessoa. Cid puxa um bloco da base da torre e o retira. Ele e Cauê estão com os olhos vendados. Cauê puxa um bloco e o retira. Cauê ergue a mão e apoia ele. Cid aproxima a mão da torre. Cauê bate uma das mãos sobre a outra ritmadamente. Vai, Valcarazza! Cid puxa um bloco da base e o retira. Cauê aproxima a mão da torre. É pinto de travesti. Retira um bloco. Cid retira outro da base. Tirou, tirou, tirou. Cauê puxa um da base e a torre balança. Ele o retira. Espera aí, Cid. Espera aí, deixa eu olhar. Tira a mão. Deixa eu olhar. Vai tomar um puxo, Ju. Vamos já. Puxa, puxa, puxa. Cid puxa outro da base. Cid toca a mão de Cauê. O que você está botando a mão na minha mão? Alcide, Alcide. Não, mais em cima. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Cauê puxa o bloco e o retira. Ele agita as mãos no ar. Vai ver, Alcide. Cid puxa um bloco do meio da torre. Caralho, isso é bicho mesmo, hein? Olha o cara. Ele está tirando a peça do meio. Meteu-lhe o dedo. Vai, vai, vai. A retira. Caralho! Caralho! Cauê balança a cabeça negativamente. Cauê dá um tapa na torre. Retira a venda. Cid retira a bermuda do rosto. Cauê vira um copinho de bebida na boca e Cid bate na mesa com o chinelo e bate na mão de Cauê. Cauê fecha os olhos e segura a mão. Cid ri. Caralho! Cauê retira os óculos de grau. Nossa, isso aqui era pra ser bom, hein? Era pra ser boa essa tequila. Parece que eu estou tomando álcool gel. Vai se fuder. Volta a colocar os óculos. O chinelo cai sobre a palavra lapada. Sete. Em sete anos você já postou um monte de viral aí, de vídeos que você recebe. De pessoas se fudendo. Ah, caiu o forninho aqui. Ah, o Sr. Fale ali. Ah, o índio mutante aqui. Você... Um sanduíche de buceta. Um sanduíche de buceta aqui, coisa do tipo. Você sabe que você ganha dinheiro estragando a vida das pessoas? Você estraga a vida das pessoas. Você fudeu muita família. Muita gente ficou depressiva por sua causa. Tenho certeza que o casamento acabou. Você tem noção de que você destrói? O casamento acabou? Você quer entrar nesse assunto, você quer pular? Eu acho que você já causou, talvez você tenha causado suicídio por aí. Mano, você posta a desgraça das pessoas. Eu acho que você causou muita... Você não acha? Eu prefiro ver pelo outro ponto. Na verdade, a pessoa fez um vídeo pra internet e ela tá na beira do precipício. Mas nem sempre foi pra internet. 99% da vida. Aí ela tá na beira do precipício. O que eu faço? Eu vou lá. Aí se ela vai voar ou se ela vai cair a cabeça e quebrar o pescoço. Aí depende da pessoa. Tem gente que se dá bem e tem gente que acaba não levando muito bem assim o negócio. Vou dar um exemplo positivo. Vitinho, sou foda. Se deu bem. Se deu bem pra caralho. Mas é, o meu artista... Comprou casa e o caralho. Para a nossa alegria, o cara se deu bem também. Comecei a fazer evento, deu o dinheirinho dele lá. Ele ia ser falando de casamento, que eu já estraguei casamento. Já fui convidado pra ser padrinho de seis casamentos de pessoas que se conheceram nos comentários. Eu não salvo. Cid mostra o dedo do meio pra Cauê. Cauê aproxima a mão do topo da torre. E puxa um bloco mais abaixo, retirando. Eu gosto do dedinho do Cid. Ele é maneiro. Vai. Só sai fora. Tá certinho. Empurra com o português. Cid retira um bloco e mostra para Cauê. Ele mostra pro Cauê como se Cauê trouxeram. Calma, não esqueci. Aí Cauê, caralho. Cauê puxa um bloco da torre e o retira. Cid puxa um bloco do meio e a torre se desloca. Devagar, 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 devagar. Ele solta. Cid puxa um bloco do topo. Puxa, puxa, puxa. A torre se desloca. Ele retira o bloco. Atrás, desce. Cauê retira um bloco perto da base. Cid puxa um bloco do meio. Dá um peteleco e ele cai sobre a mesa. Cauê retira um bloco da base. Cid puxa o penúltimo bloco inferior da torre. Já sai, Cid, já sai. Vai, vai sim, vai. Já sai, está saindo. O retira arrastando pela mesa. Vai, Cauê. Mantém no cutuco. Cauê puxa um bloco da base. Está solta, está solta. Retira-o. Caralho, vim para satanás. Cauê perdeu, o PC bebe, hein. Demorou. Cid puxa um bloco e o retira. Caralho. O mostra Cauê. Cauê empurra um bloco da base, fazendo-o sair do outro lado da torre. Ele o retira. Cid puxa um bloco do topo e o retira. Cauê retira um bloco da torre. Mostra os dois dedos do meio a Cid. Cid retira um bloco do meio da torre. Cauê bate a mão na torre. Cid ergue os braços. Cauê retira a venda. O youtuber PC Siqueira, sentado entre eles, vira um copo de bebida na boca. Cauê vira um também. Cid bate na mão de Cauê com o chinelo. Cid ergue o chinelo novamente e Cauê afasta as mãos. Um chinelo cai sobre a palavra lapada. Você já comeu a MC Mayara? Ou teve oportunidade? Ou gostaria? Eu quero saber qual que é a sua relação que divulga tanto aquela pata de camelo lá. Agora eu quero ver. Oportunidade. Oportunidade do tipo o que? Ela te ligou, te mandou DM e veio me comer? Alguma coisa assim? Cid coça a cabeça. Quer pular? Quer pular? Não mente então. Não, eu tô mentindo. Você pode me falar e responde a verdade. Assim, ela tem um filho. Ninguém falou que você comeu o filho dela. O Rapinha, o Rapinha não veio hoje. Ela tem um filho. Bota um peru nos dois. Talvez o filho seja seu. Caralho! Cauê mexe a venda sobre os olhos. Cid aproxima a torre da extremidade da mesa perto dele. Os dois estão vendados. Cauê retira um bloco da torre. Cid retira outro. Cauê retira um do meio. Cid puxa a torre para o centro da mesa. Cid arrombado. Miserável desgracento do caralho. Cid! Você tá manipulando o jogo. Ele puxa um bloco da base. Cauê retira outro da base. Cid aproxima a mão da torre. Já é, mas já é. E a derruba. Cauê retira a venda e a joga. Cid vira o copinho de bebida na boca. E Cauê bate o chinelo no braço dele. Cid coloca a mão sobre o braço. Eu acho que ele quebrou a mão. Cauê mexe a cabeça. Um chinelo cai sobre a palavra lapada. Uma pergunta. Infelizmente você guardou a carta de... Se não quiser não precisa responder. Mas eu quero ver se... Eu respondo tudo. Você gosta de ficar falando do seu pai por aqui. O projeto do meu pai. Do Google do meu pai. Meu pai, meu pai. Você nunca falou da sua mãe. Cid está com um tecido enrolado no braço. Eu vou dar uma opinião sincero. Eu acho que é mil. Eu acho que... Porque você tem medo de expor ela. E a galera fala que é comer ela. Porque deve ser gostoso. Ué! Vou tirar a bolsa. Vai tirar a bolsa. Vai, vai. Na real eu não falo dentro da minha mãe. Até porque... Cid mantém-se olhando para baixo. Ele toca a mão de Cauê e o chinelo sobre a mesa. Você quer deixar quieta? Não, não, não. Você pode pular. Minha mãe, ela... Ela faleceu. Ela se enforcou. Durante um incêndio. Ela se enforcou durante um incêndio? Para não morrer de queimada? Não, ela se enforcou e depois... Ela causou isso? Ela atacou fogo. Então ela morreu... Não sei se foi enforcada ou carbonizada. O gigante, acho que nem vira. Vamos fazer outra pergunta. A pessoa não sabe se foi carbonizada. A eliminação diminui gradativamente.